Fala pessoal, Alberto aqui falando e este é o canal Alberto Resolvendo Questão de Concurso, um canal que tem diariamente, em dias úteis, questões de concurso, leis em vídeo e texto e áudio e também notícias de concurso. Hoje aqui eu estou, como você pode ver na tela aí, com a página da Fundação Getúlio Vargas, que trata do concurso público para a Prefeitura de Caraguatatuba. São três editais, concurso com bastante vaga, são 339 vagas em três editais. O edital 01 para Ensino Fundamental, Completo e Incompleto e Ensino Médio, o edital 02 para Procurador, ou seja, nível superior, e o edital 03 de 2023, que tem aí o maior número de vagas, que são 239 para cargas de níveis Fundamental, Completo e Incompleto, Médio, Técnico e Superior. Este vídeo vai falar um pouco sobre os 23 editais, de maneira resumida, mas que você possa entender, que você possa participar desse concurso aí, com toda informação possível. O edital 01, como eu falei, é o edital que tem vagas, que tem 99 vagas aí, 99 vagas para os cargos de ajudante de mecânico, artífice 1, auxiliais e serviços gerais, coveiro, jardineiro, eletricista, eletricista de autos, motorista 2, operador de máquinas pesadas, operador de motosserra, agente de apoio escolar, agente de defesa civil, agente de fiscalização de trânsito, cuidador social. São 99 vagas aí. no concurso 01, 2023, de Caraguatatuba. Neste caso aqui, o concurso vai ser feito por meio de prova objetiva para todos os cargos, teste de aptidão física para alguns dos cargos do concurso, como, por exemplo, auxiliais e serviços gerais, artífice, agente de fiscalização de trânsito, agente de defesa civil e coveiro, e prova prática para alguns cargos também, como agente de apoio escolar, agente de defesa civil, ajudante de mecânico, artífice e coveiro, cuidador social, eletricista, eletricista de autos, jardineiro, motorista 2, operador de máquinas pesadas, operador de motosserra. Os três editais, pessoal, tem prazo de inscrição idêntico, tem prazo de inscrição idêntico que vai de 30 de agosto, 30 de agosto, estamos gravando aqui o vídeo antes desse prazo, mas se você for ler, assistir o vídeo depois, então saiba aqui o concurso, tem inscrição do dia 30 de agosto até 16 de outubro de 2023, e este prazo aí vale para os três editais. A taxa varia de R$60 a R$120,00, R$60 a R$90,00 no edital 01, R$120,00 no edital 02 e R$60,00 a R$120,00 no edital 03. Vamos passar agora para o edital 02, que tem apenas uma vaga, o edital 02 de 2023, uma vaga que é para procurador do município, uma só vaga, esse edital prevê prova objetiva também para todos os cargos, e somente isso, prova objetiva para todos os cargos, no caso aqui é um cargo só, então prova objetiva é a única etapa prevista desse edital 02. Já falei que inscrições possuem o mesmo prazo, e partindo para o edital 03, que é o edital que tem o maior número de vagas, o edital 03 2023, com 239 vagas, os cargos são auxiliar de topógrafo, técnico, inspetor de alunos, telefonista, vigia, aqui nível fundamental, completo e incompleto, nível médio, agente administrativo, auxiliar em saúde bucal, auxiliar de enfermagem, educador social, fiscal de saúde pública, fiscal de obras, fiscal de posturas, fiscal de tributos, nível técnico, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, técnico de segurança do trabalho, técnico em informática, técnico em prótese dentária, técnico agropecuário, técnico de radiologia, técnico em contabilidade, topógrafo, técnico em aquicultura, técnico de arquivo, e nível superior, analista ambiental, arquiteto, assistente social, biólogo, cirurgião dentista, contador, enfermeiro, engenheiro das áreas agronomia e civil, farmacêutico, fiscal municipal, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico de várias especialidades, são vários ramos da medicina, nutricionista, psicólogo, psicopedagogo institucional, técnico em meio ambiente, tecnólogo em processamento de dados, terapêutico ocupacional, advogado, controlador interno, pedagogo, engenheiro de pesca ou aquicultura, e a série de cargos para professor, professor de educação básica 1 e 2, educação básica 1, primeiro ao quinto ano, educação infantil e também libras português, educação básica 2, as matérias de ciência, educação artística, educação física, geografia, história, inglês, língua portuguesa matemática, professor adjunto e professor de educadão, perdão pessoal, e professor de educação, e professor de educação física. Inscrições, como eu falei, 30 de, 30 de agosto até o dia 16 de outubro de 2023, nesse concurso pessoal, é o 003-2023, prova objetiva para todos os cargos, prova de títulos para professores e psicopedagogo institucional, prova objetiva para professores, todas as matérias aí, e psicopedagogo, e por fim, prova prática para professor de libras português. Como eu disse, a inscrição custa de R$ 60 a R$ 120, depende da edital, depende do cargo, a inscrição acontece no mesmo prazo, e as provas desse concurso, elas, no caso aqui a prova objetiva, elas podem ser aplicadas no dia 14, ou dia 28 de janeiro do ano que vem, então, provas 14 e 28 de janeiro de 2024. Pessoal, é isso, o concurso Prefeitura de Caraguatatuba está aberto aí, bem interessante para você que é da região, ou tem como residir na região, ou pretende mesmo mudar de lugar, mudar de cidade, e aventurar um concurso diferente. Nesse concurso de Caraguatatuba, de Caraguá, a faixa de remuneração, ela oscila entre R$ 1.417 a até R$ 6.514. Então, R$ 1,4 mil até R$ 6,5 mil é a remuneração inicial, lógico, né pessoal? Isso aqui é valor com base em agosto de 2023, ou seja, daqui até você ser aprovado, ser chamado, pode ter reajuste aí, você ganhar muito mais, fora os benefícios da carreira, como acontece em toda carreira pública e estatutária. É isso, lembrando que, se você quiser comprar apostilas para o concurso de Caraguá, clica na descrição deste vídeo e confira lá os links dos cargos do concurso Prefeitura de Caraguatatuba, São Paulo. Um abraço, até um próximo vídeo de notícia ou de conteúdo de estudo. Até mais, tchau.